Estamos chegando no município de Perobal e aqui é o trevo de entrada da cidade onde se encontra o portal à beira da rodovia da PR-323. Cada cidade que visito acaba me deparando com histórias onde alguns pontos são bastante parecidos com as de outros municípios. E com Perobal não é diferente. A história se mistura com as de outras cidades no que se refere às dificuldades na colonização. Então vamos lá conhecer como surgiu essa cidade. Bem no início da colonização da região mais ao sul do noroeste do Paraná, surgiu o município de Umarama, que trazia em sua região geográfica diversos distritos e Perobal era um deles. É bom que se saiba que antes de uma localidade se tornar o município primeiro, ele se torna distrito. E o distrito de Perobal foi fundado oficialmente em 1961, sendo que, 31 anos depois, ele ganhou a emancipação que se deu no dia 29 de abril do ano de 1992. E com essa divisão, o novo município passou a absorver para sua administração o distrito e patrimônio do sede. Na década de 60, Perobal pertencia ao município de Umarama e sua economia baseava-se na produção cafeira e na extração de madeira. Nessa década, de acordo com a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, o estado do Paraná se tornou o maior produtor brasileiro de café, alcançando 60% da produção nacional, o que incentivou o crescimento da cafeicultura no município e distritos. Isso fez com que a população se concentrasse mais na zona rural do que nas próprias cidades. Dados da época apontavam em média 71% da população vivia na zona rural e praticamente cultivava os alimentos básicos para a sobrevivência. E isso permitia que houvesse pouco custo de alimentação oriunda do comércio que vinha da cidade. Nas décadas de 1960 e 1970, o sul do Brasil passou por um período de inverno rigoroso, provocando várias viadas que começaram a atingir as lavouras cafeiras e outras agriculturas, prejudicando consideravelmente as pastagens e as hortaliças caseiras, pontos essenciais da sobrevivência na área rural. As políticas econômicas dos governos, federal e estadual, não contemplavam quase nada de apoio à agricultura. Com a geada do ano de 1975, houve uma devastação dos cafezais. Não houve incentivo aos agricultores para insistirem com a revitalização da cafeicultura, o que gerou a descapitalização de grande parte da população, forçando-as a migrarem para as cidades em busca de novos trabalhos, principalmente em função de que, nessa época, esse é um novo fator, teve início à mecanização rural. Esse processo migratório para os centros urbanos acabou provocando graves problemas sociais. As cidades não estavam estruturadas para receber um fluxo muito grande de pessoas. Muitas famílias se deslocavam para as áreas urbanas sem nem lugar para se acomodar. Montavam ali lonas e acampavam e saiam em busca de lugar para fixar sua residência e trabalho. É bom que se frise que a crise cafeira afetou drasticamente o comércio e as cidades também passaram a passar por crises econômicas sérias. Com isso, o município não era capaz de responder às necessidades que se agravavam elasticamente a cada dia. Definitivamente, as cidades não estavam preparadas para receber tanta gente e nem ofertas de serviços de mão de obra haviam o suficiente para acomodar toda essa massa de novos trabalhadores, praticamente a maioria sem qualificação alguma. Ao final da década de 70, os pequenos proprietários de terra, diante da mecanização que avançava, se viu na necessidade de vender seus sítios e as mesmas passam a ser adquiridas por outros agricultores. E essas terras passaram, então, a ser anexadas a outras propriedades, tornando aí grandes latifundiários, sendo que grande parte deles usavam como cultivo, a pastagem e a produção de gado de corte. Naquela época, conta a história que era mais vantajoso montar um comércio à beira das estradas do que na própria cidade. E para exemplificar como era a distribuição populacional, vamos pegar especificamente o caso de Perobal. O distrito, nesse período dos cafezais, contava com 620 unidades de casas residenciais, 120 casas comerciais e 16 casas industriais, totalizando na cidade o total de 756 unidades, com um provável número de 22.860 habitantes em toda a área do distrito, sendo que desses, 4.660 estavam instalados na zona urbana e 18.200, evidentemente, na área rural. Os eleitores aptos aos votos totalizavam 5.020 e tinham sua zona eleitoral na cidade de Humoarama. E o que fazia uma população tão grande na área rural é o fato das propriedades serem de pequenos lotes e a maioria abaixo de 30 alqueires. E por não haver mecanização, todo o trabalho era abraçal, o que exigia duas a três famílias aí em uma mesma propriedade. Algumas poucas fazendas possuíam as chamadas colônias. Eram tantas famílias que até poderia se dizer, assim, consideraram um pequeno povoado. Pessoal, gravando as imagens aqui da cidade e conversando com algumas pessoas em busca de novas informações, eu tive uma grata surpresa e acabei conversando com um ilustre morador e é o que vocês irão ver nessa sequência. O nome do senhor é? Zé Evangelista de Albuquerque. Zé Evangelista de Albuquerque. O senhor já morou aqui? Morou muito tempo? Como é que é a história? Eu cheguei aqui em Perabó e tinha seis meses de idade. Então praticamente nasceu aqui, né? Bom, a primeira eleição aqui foi em 96. Primeira eleição. O senhor lembra do primeiro prefeito que esteve aqui na cidade? Lembro dele. Primeiro e segundo. Primeiro e segundo prefeito. E o nome dele é? Zé Evangelista de Albuquerque. Então é o senhor mesmo. É o meu. Olha aí. Coincidência, né? Estamos aí para entrevistar uma pessoa, não sabiam, não sabiam. E eu sou o próprio primeiro prefeito aqui da cidade. Então o senhor deve ter uma boa história para nos contar, né? Muita história, né? Chegamos aqui em 58, em Carvalho. Nada. É a distrita de Moarama. Distrita de Moarama. Certo. Foi andando um tempo. Eu me elegi vereador para Moarama. Três mandatos de Moarama. Então começou a sua vida política na cidade de Moarama, no município. No município. E lá eu criei o município, né, Moarama? Criei aqui. Ah, de lá o senhor criou o município. Aqui o senhor fez o projeto de lei. Projeto de lei. Eu caminhei para a Assembleia. Nossa deputada Aníbal Cury que aprovou. Ajudou a aprovar. Aí, teve eleição aqui. Já morava aqui. Fui andando até aqui. Primeira eleição. Segunda eleição. Segunda eleição eu fui reeleito com 89% dos votos. É um grande recorde, né? Praticamente difícil achar um município que consegue. É difícil que tenha isso. Minha eleição foi assim. Então é uma história com essa cidade. É uma história de amor com a cidade, entendeu? Tudo que você vê aqui hoje, a grande parte, eu fiz. Vila Rural, né? Casas Populares. Naquele tempo era o tempo dos algodão. Teve muita gente. Tinha 30 mil pessoas aqui em Perobal, na região. A cidade hoje é mantida aí pela... Hoje tem a pecuária, tem o soja, né? Tem o milho, tem... Tinha usina aqui. A usina fechou. Foi um desastre pra nós. Deixar essa usina de álcool, né? Aí fechou, ficou... Pecuária, né? Pecuária. Hoje domina praticamente a procuária. Mas tem o cultivo de soja também aqui. Entrando o soja, o leite também. Agora tentando muito, né? A cidade começou bem, entendeu? Todos os prefeitos que passaram, cada um fez sua parte, né? Eu fiz a minha e fiz com muita responsabilidade. Sempre é uma soma, né? Sempre é uma soma, né? Entendeu? A minha esposa é vereadora. É uma vida política mesmo completa, né? Toda família. O que você deixa pras gerações futuras aí? É que não se perca a esperança. Muita esperança para o povo, né? De que o ano de 2024 seja um ano de prosperidade. Um ano de muita luta. Um ano que a cidade possa crescer mais, né? Muita saúde, muita paz, né? E que a gente vai continuar sempre lutando, sempre juntos com a população. E aí, então, moçada? Vocês viram aí, né? Foi uma tremenda coincidência, realmente, isso aí que ocorreu. E vamos continuar aqui, né? Vamos mostrar mais um pouco da cidade. Essa é a igreja católica aqui da cidade de Iperobal. E mais uma visão aqui da Igreja Assembleia de Deus. Uma fochada muito bonita mesmo. E aqui também vemos a Igreja Congregação Cristã. As três principais que nós conseguimos gravar aqui nessa cidade. E transitando aqui por uma das principais avenidas aqui da cidade. Bacana, muito bonitinho, né? Flores vermelhas ao centro. Então vemos aí uma arborização dando um aspecto bacana aí pra cidade. Música 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 E esse é o discurso. Distrito de Cedro, né? Dá pra observar que também é um lugarzinho muito bem ajeitado. Então, logo no início da colonização, esse local aqui passou, então, a pertencer ao município de Iperobal. Muito bem ajeitado, fica bem beirando a rodovia IPR 323. E tem uma estrutura boa, ginásio de esporte, colégios, tem uma igreja matriz aqui bastante grande, estádio de futebol, uma praça bonita. É um lugarzinho bastante ajeitado aí pra que as pessoas possam passar os seus dias aí. Se ainda não tiver inscrito, por gentileza, inscreva-se no canal, nos ajude nessa caminhada. Sua inscrição também nos incentiva. Curta o vídeo clicando na mãozinha de positivo, não esqueça. Música Fique aqui com o meu abraço. Até o próximo. Música Música Música